Música Fala galera, aqui me fala mano, bem com o Zé Xtreme traindo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galerita E galera, é o seguinte, hoje a gente tá trazendo o vídeo do Aka Redemption Que seria o Comisalive 2.0 galerinha Tamo trazendo o primeiro vídeo aqui da série Eita, vai ser só um vídeo pra mostrar o mote pra vocês Quem que é isso? Poxa, alguém já morreu aqui Vai ser um vídeo pra mostrar o mote pra vocês galera Mas não sei se a gente vai dar a chance de achar algum bicho Vamos andando aqui O servidor vai ser privado também galera, porque o nosso tá com a série do Vanilla lá Que a gente tá trazendo também E eu vou ver, eu não sei se vai dar pra trazer 4 vídeos de Ark por dia galera Vai depender do apoio de vocês Se eu ver que tá valendo a pena trazer as 4 Eu vou postar as 4 Se eu ver que não tá valendo, eu vou postar intercalado 2, 2 Olha o primeiro bichinho aqui do Aka O old e velho E velho Dodô galera Aquele que dropa a espécie X Ele ainda existe E aí bichão, tudo beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui Beleza, aumentar um pouquinho de speech Make your mind, make your mind Agui biró Beleza, deixa eu pegar a picareta aqui Tá A gente toma ou a gente mata hein? O que será que a gente faz? Acho que eu vou tomar Vamos ver como é que tá difícil tá mais... Ih, não tem frutinha aqui não Olha essa moita branca aqui Oxe, sumiu Beleza Vem cá bichão Major Barrel aqui na mão Eita Vai demorar Deixa eu ver quanto é que tá o... O rate do server Que as vezes o Dex esqueceu de configurar X-Taming Speed Ai mano, tá um X véi Deixa eu avisar pra ele Aí cê me foda, Jamilão Dex é foda galera Não vai tomar isso aqui nunca O time do server tá um X, mano Nem vou tomar, vou matar Deixa eu ver Tá Ming Speed Multiplier Tá um ó Beleza Já deu o primeiro ovinho aqui Deixa eu fazer Ah, a gente precisa achar uma pedra galera Calma aí Eita Olha o Raptor Fantasma ali galera Nossa, olha a merda O tamanho da merda dele Ih Ai Então galera Acho que a gente morreu Eu acho que a gente morreu Levemente morrido Esse é um dos bichos do Aka galera Vai ser tenso Olha, eu nasci no lugar certo Nasceu no lugar certo Pera aí Não, a gente Eita, pera aí Que agora eu me perdi Ah não, a gente Ah Não sei Eu acho que a gente nasceu no lugar certo Deixa eu ver Onde que a gente tá mano? Faz muito tempo que eu não jogo no Devulcano Eu estou confuso Olha o Alpha Carno lá Alguns bichos não mudaram galera Mas tem outros Eles adicionaram mais bichos ainda Acho que provavelmente mais evoluções E alguns outros bichos iradão galera Vamos ver se a gente consegue mostrar Olha lá Tem um outro rápido daquele Spirit Mas é menorzinho aquele ali Tem um Carno ali Estou escutando o barulho de dragão Vocês estão escutando? Está ali Olha lá Olha os Weaver voando Ai Miserum Eu queria mostrar o dragão Nossa galera Durei tempo Do jeito que a gente levantou A gente nasceu no mesmo lugar Olha aquele bicho voando ali Uma baleia voadora What the fuck? Tem uma baleia voando ali Olha lá o dragão Olha lá o dragão Mano Não Eu quero ver aquela baleia voando Na moral Tem uma baleia voando ali Qual que é a chance De isso acontecer na sua vida? Você vê uma baleia voando Olha só Que loucura Olha só Olha só What the fuck? Uma baleia voadora Galera Uma baleia voadora Olha só galera Que absurdo Tem uma baleia Eu queria um Spy Class Pra gente ver Pra ver o nome desse bicho Olha que doideira É uma baleia voadora Vamos ver o que mais Pra gente mostrar aqui Ah Tem uns engrãs Né galera Tá sem mod ainda A gente não colocou Nenhum outro mod Além DNA Repiclator Algumas coisas Eles mantiveram Algumas coisas Precisa de level Também Cara Tá Nenhum bichinho Diferente Calma aí Oxi Olha que Teresino Fantasma Ali velho Spirit O Dex morreu Ai Isso que é Alpha Ai meu Deus Não 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 Ah Galera A gente vai morrer Dragão 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 me salve Olha os dragões Tão andando no chão Nossa galera A gente vai morrer Dragão pode correr Eu preciso da sua ajuda Meu Deus Tem um Rex Espírito ali E já era Agora fedeu Foi tudo O dragão tá correndo Da gente Sai Teresino Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera Eita Porra Tremeu Foi tudo Aqui Onde a gente nasceu Meu irmão Agora tem Wtf Agora tem Um Lula Molusco Vador Já não bastava Baleia Vador Agora é o Lula Molusco Olha só Meu Deus Cara Tá cheio de bicho Loucão Voando aí Spirit Que doideira Tá Agora eu tô bem Agora eu posso andar de boa Que eu já lorei o Teresino Lá pro fim do universo Fazer o seguinte Aumentar um pouquinho De estamina De estamina Porque pelo visto A gente vai ter que correr E nem é pouco não Não vai dar pra tomar nada Galera Porque a hate Tá desconfigurada ainda Ai meu Deus Tem um Evert Poison Aqui Oxe Eita Peraí Deixa ele pegar o loot Dele Não tinha loot Só porque eu achei Que eu ia achar um loot Fácil aqui Galera Ó Tem um Dodô Aqui Beleza Não tem loot Deixa eu ver Mas Se vai ter alguma coisa Pra gente mostrar aqui Se vai aparecer algum Bichão desses aqui Queria ver um gigano Véi Se tem algum desses gigano Spirit Pra ver como é que seria Mas eu acho que gigano É meio raro De spawn Ó Tem alguma coisa lá Gigano é meio raro De spawnar Eu imagino Deixa eu aumentar Minha speed Ah mano Ah mano Tem nem o que fazer Vamos nascer Num lugar diferente No gelo Vamos nascer no gelo O gelo é aquele local Que spawna gigano Pra caraca Ah Então a gente vai morrer Pra um agora Fica vendo Ai meu Deus Tô espetando Só a passada dele Ai caraca Não é só um não É um monte Nossa Nessa nossa Velocidade aqui Meu irmão Ó Consegui Alpha Earth Easy Já sei onde eu vou conseguir Itens No pé do gigano Uhum Tá bom Já tô lá Ai 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 Tem alguma coisa aqui Ó Ai 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 Meu Deus É muito bicho Level alto Galera Nisso assim A gente Não tô tentando Fazer nada Galera A gente só tá Mostrando o mod Por enquanto Nos próximos dias A gente constrói a base E faz os negocinhos Começa a tomar os bichando Deixa eu ver O que tem aqui No deserto Agora Ah Tempestão Uou Tá Shook Mano Tá difícil Da vida Galera Eu te assustei Se eu tivesse com câmera Vocês iam ver Eu assustando de novo Os bichos não me deixam Eu vou morrer do mesmo jeito Do mesmo lugar Do mesmo bicho Tá Deixa eu dar uma andada Aqui por favor Obrigado Amantes Alfa Outra amantes Alfa ali Meu Deus do céu Galera A gente vai morrer muito A outra baleia Voadora ali Alguns voltores Por aqui Ah não Não quero lurar amantes Não Corre bicho Meu Deus do céu Ah meu Deus Amantícora Assassina Comedora de base Meu Deus Deixa eu subir aqui Pelo amor de Deus Olha Por que que não sobe A pedra é bugada Meu irmão Corre Tamo com sede Pra caraca Galera O devocano mudou O mapa Ou é impressão minha Parece que o mapa Tá um pouco diferente Pra mim Pra mim tá Diferente Galera Não sei Não posso afirmar Ah Que que é isso Ah meu Deus Tá um pouco mais Tá um pouco mais Vira 38 Corre 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 bem Sai Deforme Sai Acabou a estamina GG Hades time Então Explodir Olha Tá chegando Lá Vem O Homem Macaco Correndo Atrás De mim Ih Parou Tô morrendo Muito De sede Cara Daqui a pouco Não vai cair Igual um Bosta Aqui Olha Ruivim de osso Ali Nossa senhora Não Não cai aqui Meu Deus Não faz não Cara Que isso Cara Tem umas pedras Muito bugadas Aqui Aff Mano Olha Que dano Mais bosta Que a gente Tomou E morreu Cara Falta só Nascer No sul Aqui Vé Único Local Que a gente Não spawnou Ainda Sul 2 Onde Que a gente Tá Hein Oxe Nascemos Naquele Mesmo Local Que Doideira Ai Não Eu Queria Até Mostrar Mostrar Mais Algum Bichinho Aí Vamos Andar Aqui Pra A gente Ver Se A gente Não Achou Mais Nada Ah Tem um Alpha Raptor Ali Olha Esse Sabertufo Verde Mano Olha Mantis Matou Ele Mantis Para com Isso Que Miséria Mano Só Vamos Morrer Cara É Mas Na verdade É Essa A intenção Mesmo Pra gente Explorando O mapa Por Enquanto Vou Mostrar Pra Vocês Nossa Tomei Um hit De 25 Mil 24 Mil Novecentos E Pouco Se Não Se Faz Nem Que Se O Pior WTF Tremeu A tela Tudo Véi Ah Não Vem A pedra Corre Bag Socorro Bag Corre Maromba Ah Meu Deus Toma Tomei Eita Tartaruga Tudo Tudo Bem Aqui Falaram Que Aqui É Um Local Tranquilão Que Dá Pra Ficar Na Paz Sem Problema Nenhum Se é Inimigo Pra Ter Enfrentar É Verdade Isso Ah Já Era Já Era Já Era Pega O Parasauro Isso Boa Obrigado Tchau WTF Que Que É Isso Meu Irmão Se não É Parasauro Não Isso Um Mutante É Um Ogro É O Leo Stronda Holy Shit Mother Sai Daqui Nossa A gente Tá Onde A gente Costuma Criar Base Ah Meu Deus Galera Era O Leo Stronda Disfarçado Esses Parasauro Mano Sai Sai O que Eu Te fiz Cara Só Me Morrer Bom Parasauro É Feio Cara Você Não Tá Me Entendendo Parou De me Seguir Parou Ufa Mano Você Que Eu Morrer Bom Parasauro Tem Alguma Coisa Muito Rápido Voando Ali Sumiu Eu Vi Alguma Cor Preta Passando Ali Em Cima No Mil Grau Mano Olha É Um Rex Mano Achei Que Era Um Rex Diferente Cara Que Medo WTF O Dex Tava De T-rex Ou Ele Pegou Um T-rex Pra Tentar Bater De Frente Com Outro Bicho Acho Que Ele Pegou Um Pra Tentar Bater Com Outro Bicho Pra Testar O Poder Dos Bichanos Ah Mano Ah Que Medo Cara Achei Que Era Algum Bicho Rugindo Do Nosso Lado Tá Eu tô Justamente Onde A gente Gosta De Criar Base Acho Que Eu vou Preservar Minha Saúde Nesse Exato Momento Galerinha Deixa 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 Descer Nos Ninhos Dos Piteiros Oh Meu Deus Deve Tá Testando Os Bichão Vai Fora Scorpion Não Quero Nada Ai Meu Deus Acabou Estamina Que Legal Cadê Os Ninhos Mano Cadê Os Ninhos Socorro Ah Mano Agora Fedeu Agora Fedeu Agora Deu Rui Pra Caralho Corre Meu Irmão Corre Ah Não Morro Pra Você Eu Morro Pra Queda Mas Não Morro Pra Você Beleza Galera Esse Nosso Vídeo Vai Ficando Por Aqui Esse Foi Dado A Largada Pra Nossa Nova Série Galerinha Espero Que Você Não For Inscrito Galerinha Se Inscreva No Canal A 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